Música Nosso Brasil está comemorando 200 anos de independência E a gente foi pra rua comemorar esse passado Mas, também pra dizer que Brasil a gente quer para o futuro É por eles que nós estamos aqui Pela história do nosso país e a construção do futuro dessa nova geração O futuro é das crianças e dos jovens Por isso a gente está aqui hoje O presidente lá no Palanque, ele representa o nosso futuro, né? Tá vendo essa galera toda aí? Tem pai, tem mãe, tem tio, avô, avó, tem a juventude, as crianças Isso é a família E todos querem a mesma coisa Um Brasil decente e seguro O Brasil que eu quero para os meus filhos é a liberação das drogas O Brasil que eu quero não pode mais ter roubo nem corrupção É o que nós estamos precisando nesse momento, união das famílias Buscar um futuro melhor para os nossos filhos e para as nossas famílias Hoje vocês tem um presidente que acredita em Deus Um governo que defende a família Somos uma pátria majoritariamente cristã Que não quer a liberação das drogas Que não quer legalização do aborto Que não admite a ideologia de gênero E um presidente que deve lealdade ao seu povo Viu só? O povo sabe o que quer E tá cheio de candidato que aposta na fraqueza das pessoas Mas Bolsonaro aposta na nossa força Esse é o presidente que a gente quer Que olha pro futuro Quando você vota em Bolsonaro Sabe em quem você vota? Vota em mim 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 Vota nele Vota no Bolsonaro 22 O Bolsonaro Bolsonaro presidente Pelo bem da família, compare e vote Essa pauta da família, a pauta dos valores, é uma coisa muito atrasada